Bom dia, a expectativa é de ver assistindo aqui o exercício da democracia, de ver a nossa Constituição sendo respeitada, ouvindo o contraditório, ouvindo a defesa e nesse caso do dia de hoje, a Presidente Dilma dando suas explicações, os motivos que a levaram realmente a cometer as pedaladas e os créditos suplementares sem autorização do Congresso. Então vamos ouvir, depois construiremos aí o nosso consenso, o nosso voto. O senhor pretende fazer perguntas para a Presidente? Claro, nós estamos inscritos, nós temos alguns questionamentos, como por exemplo, o que levou ela a cometer tudo isso. O senhor espera uma sessão tranquila, uma sessão sem confronto? Tranquila, espero uma sessão respeitosa, acho que tranquila um ambiente nacional, o país todo nesse momento, acho que está voltado um pouco aqui para o Senado Federal e talvez parte do mundo, um momento histórico na vida de todos os brasileiros, mas eu espero que transcorra com muito respeito, com muita consideração, não só aos parlamentares, mas especialmente ao povo brasileiro. O povo brasileiro não merece estar passando pelo que está passando, nem muito menos alguém merece estar ouvindo certas coisas que ouvimos aqui. Com muito respeito, permitindo o contraditório, permitindo a ampla defesa, obedecendo sempre a nossa Constituição.